Mas a nossa torcida, a distância, não para de apoiar, vai subindo o abacaxi, verde e amarelo, sobe o que quiser, só não para de torcer, que aqui é R.R.K. Roli! É, meu querido, bate no peito, pode bater, grita que é Brasil! Grita que é Double, que o El Tekaxi amassando mais uma vez! Eles vêm para o top lane, querem abrir o Super Minus, tenta uma última defesa aí no Fran, que é essa front line, mas é expulido ultimamente da Lolita. O Blink zoneia, tenta um cuidado aí do Sike, garante a limitação, tchau pra Tite! Não tem como, Tekaxi ainda volta e vai caindo tudo, é o momento decisivo, o Brasil vem para ser campeão! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Não tem como, não tem como, imparáveis, valiseira! Revoada de... Oh, 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 oh! É, rapaziada! R.R.K. Que a minha quinta esforçada agora é... 1, 2 e 3! AQUIRA! 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 Obrigado! Obrigado, galera! Obrigado a todos os que nos acompanham desde casa! E nos vemos na seguinte Liga da TAP! Isso foi tudo! Eu espero estar agradecido por ter nos reencibido! Muito obrigado por TUL! E muito obrigado a nosso ganador, RRQ, AQUIRA! Boa noite! Tchau! . . . . Tchau, tchau.